E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, estamos de volta aí na fazenda do Jean, né? Vamos dar continuidade bem bacana aí. Na gameplay anterior, se você não assistiu, assista, bem bacana, a gente reformou esse galpão aqui, ficou show de bola. Eu li o comentário de vocês aí, que deixaram aí, sobre usar o acabamento, esse aqui, não funciona, não dá o acabamento, não tem onde dar o acabamento. Tá vendo? Já está tudo certinho, beleza? Então, conforme prometido, uma reforma e a gente trabalhando na lavoura. Então, dessa vez, eu vou estar mostrando para vocês aí, o crescimento aqui que a gente plantou aí, a abóbora, né? E vamos estar cultivando aqui, o nosso terreno, beleza? Então, já deixei esquematizado aqui, o nosso tratorzão, show de bola, para a gente cultivar o terreno aqui, tá? Então, vamos lá? Já está certo, beleza? Só apertar o T aqui, que é o controle. Inflação, né? E vamos aqui fazer o nosso cultivo. Depois a gente vai fazer a plantação, tá? Tudo de uma vez só. Para não se tornar uma coisa muito enjoativa, né? Ficar apresentando para vocês aí, plantando, plantando, colhendo, plantando, colhendo. Tem as reformas. Depois, quando a gente terminar a reforma da casa ali, a gente vai reformar a casa... Agora a gente tem ferramenta, né? Casa dos amigos, né? Dos vizinhos. Eles pedem para a gente reformar. A gente vai levando, beleza? Vamos mandar a brasa aqui, ó. Na reforma? Aí, Jão. Vamos aí. É rapidinho. Arar a gente pode arar rápido, né? É, cultivar. Só quando a gente planta que... Que tem que ser devagar, né? Senão ele fala que não pode ser plantado. Se a gente andar muito rápido. E a galera deixou no comentário também... É... Sobre o casamento. Tem muita gente falando assim... Será que não tem que reformar o sítio inteiro? Para depois sair atrás do casamento? Por isso que não está aparecendo a moça que quer casar com o Jão? Não sei. Será? Não sei, ué. Entendeu? E teve um amigo aí que falou também para adicionar ele no WhatsApp. Cara, dá uma entradinha no WhatsApp do grupo aí. Procura na... No vídeo. Na descrição do vídeo do God Rush. Tem o link lá que o pessoal montou o WhatsApp lá. Onde eles colocam ideia. Sobre o God Rush. E também sobre outros jogos. Deixa lá. Eu viro e mexo e dou uma entradinha lá para colocar ideia com a galera. Deixa lá. Ele falou que era para adicionar ele no WhatsApp. Que talvez seria menina. Que a gente poderia casar. Eu acho que é uma tal de Mia. Eu até peguei e falei para ele deixar as coordenadas mais ou menos perto de onde que fica. Que depois eu vou dar uma olhadinha. Então eu não sei se ele respondeu. Depois eu vou dar uma olhadinha lá. Valeu aí pela interação de vocês aí com o Jão, hein. Eu estou deixando umas falinhas ali. Depois eu cubro, cara. Não tem importância. Vai que vai. É mais rápido, né? Esse é o arado maior que tem no jogo. Eu não sei se eles vão trazer mais maquinários para dentro do jogo, tá? Só tem... Eles colocaram mais um clator, né? E... Onde eu já falei sobre os novos maquinários, né? Agora eu não sei se eles vão colocar outra colheitadeira. Que já tem uma colheitadeira grande. E também implementos. Só tem implementos para colher canola. É... Trigo. E... A gente tem um implemento ali de colher milho, né? Onde que eu já apresentei também. A plantação de milho e a colheita de milho. Será que vai vir mais cultivos novos? Plantação nova? Não sei. Fica ligado então. Você que está curtindo a série aí no canal, beleza? Eu vou fazer essa parte com vocês. Depois, como sempre, a gente dá aquele corte no vídeo para não ficar uma coisa enjoativa, né? Muitos falam que não é para fazer o corte. E muitos falam que é para fazer o corte. Então eu faço aí de um jeito que agrada a todos, beleza? Vai sobrar mais uma beirada aqui. Olha lá. Olha lá. Pega nada. Faz essa parte e a parte de cima a gente pula, né? Acho que mais uma ida e uma volta já dá, hein? Deixa eu ver. É, uma ida e uma volta acho que deve dar. O Jão está com fome, cara. Olha lá. A fome, ó. Deixa eu comer... Lato de sardinha? Peixe. Beleza, ó. Estufou. Eu acho que vai ter... Vai ter que ir, voltar e ir de novo. Beleza. Porque a gente tem que esperar também os animais... É... Fazer o adubo lá, né? Porque a gente... Ah, eu comprei o fertilizante. Eu tenho fertilizante... De boa. Eu acredito que eu comprei fertilizante. É, falei... Tem que ir, voltar e voltar. Fazer a parte final ali, ó. Beleza. A gente volta. Já vai dar aqui, ó. E o trator está sujo, cara. Olha lá. Vai sujando. O imprimimento não está sujando ainda, hein? Fazer aquelas bordinhas ali, ó. Já era. Bom, isso aí. O resto é comigo agora. Pronto. O último pedacinho... É este daqui. Já é, Elvis. Está cultivado. Agora a gente tem que... Fertilizar o campo. Tem muita gente que fala que fertiliza antes da plantação. Tem gente que fala que tem que plantar e depois fertilizar. Eu vou plantar para depois fertilizar, tá? Porque se a gente dar uma olhadinha no campo ali... Ó. Se eu parar com ele aqui... Deixa eu vir aqui. Aí, ó. Cultivado, arado 100%. Cultivado 100%. Tem o manure e o fertilizante. Se fazer os dois é melhor, tá? Mas eu acho que eu não tenho ferramenta... É... Produto para isso. Eu acho que se eu dormir... Eu consigo usar o manure também. Tá? Ré aí, Jão. Bom, deixa eu ver se eu tenho... Eu vou plantar, cara. Vou plantar com esse negócio velho aqui mesmo. Que é o único que eu tenho. Vamos ver o que eu posso pegar ali. É ruim entrar com esse negócio ali, cara. Você não tem noção como é ruim... De entrar com esse negocinho aqui ali. Aí, beleza. Enter. Bom, a gente já plantou trigo. Já plantou milho. É... Cevada, né? Cevada. Canola. Tem esse... Pei aqui que eu não sei o que que é, cara. Tem o sonho... Lupine e grama. Mas eu vou plantar esse aqui pra gente ver o que que é. Pronto. Vamos plantar, ué. Vamos ver tudo aqui que tem. Então, quem tá acompanhando a série já viu. Tudo que eu já plantei e colhi, né? Então, eu vou colocar coisas diferentes. Vou começar plantando aqui. Assim. Beleza. Como é que planta aqui agora? É... Que? Que eu... Ué. Que eu tiro. Ah, eu acho que é só passando que já tá plantando, ó. Ele não é... Não é... Como é que fala? Avançado, né? Uma coisa antiga. Você colocou, pode... Pode mandar a brasa. Ah lá. Colocou pra mandar a brasa, fi. Então, vou fazer essa parte com vocês. Tem 335 quilos. Rapaz, é bastante coisa pra plantar aqui, hein. Com esse negocinho pequenininho aqui. Vai demorar um ano, né? Depois eu vejo se eu coloco... É... Consigo dinheiro pra gente ir colocando em maquinário, né? Sorte que com essa coisinha velha aqui. Dá pra gente plantar... É... Na velocidade máxima do nosso ator, né? Não precisa... É igual a colheita. A colheita você tem que... Tem que colher devagarzinho, né? Se não, ele fala que a gente tá perdendo a colheita. Ah, então plantar vai ser rápido. É ruim que ele cobre pouco... Pouco campo, né? Se fosse maior... 90% combustível. 27% plantado. 290 quilos ainda tem. Eu não sei se dá pra plantar tudo com essa... Pequenininha aqui. A gente vai ter que encher de novo. Ó, ficou uma falha ali no meio, cara. Será que fica falha porque eu tô indo muito rápido? Acho que não, né? Vai acabar? Ah, 264 quilos tem ainda. Vai dar pra fazer tudo. Agora passa aqui, ó. Já era. Depois no final eu cubro essas falhas. 250. A gente fez a metade? Ah, vai dar. Vai dar. Então é isso aí, ó. Agora é comigo. Beleza? Prontinho. Já era. Ficou umas falinhas, mas essa falinha é do campo, tá? Mesmo a gente passando... Ele não cobre. Ó, faltou um pedacinho aqui. Beleza. Um pedacinho aqui. Ok. Aqui. E ó, sobrou 46 quilos ainda. Já era, ó. Certinho. Prontinho. Só guardar lá. E agora a gente pode fertilizar... E fazer o manure. É... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui, ó. Tá aí, ó. 100%. Cultivado. Arado. E 98,72% ali de plantado. Você tá vendo? Só que eu já passei em tudo. Já passei em tudo. Não tem aonde pegar mais aqui, tá? Tá tudo certinho. Então ele vai dar. Deixa os 98 ali. Porque não tem aonde plantar mais aqui. Não tem como a gente erguer esse marvadinho aqui, né? Não. Pior que não, cara. Então vamos deixar ele aqui. Aqui. Beleza. E a gente pode... Manure eu acho que não vai dar ainda, tá? Mas o fertilizante dá. Deixa eu ver. É esse fertilizante aqui. Esse aqui é o manure, cara. Deixa eu deixar esse manure aqui, ó. Eu não sei se eu comprei fertilizante, cara. Eu acho que não. Eu acho que não. Do outro lado, Jão. Que isso? Tá ficando louco. Tem 55%. Beleza. Vamos jogar manure lá, então. Beleza. Já dá, já. De boa. Temos que comprar maquinário novo, hein, cara. Já tá ficando de noite também. Já, já. A gente tem que dormir. Aqui, ó. Vamos lá. Que? Não. O que solta, né, Jão? Z. Aí, beleza. E o pior é que acaba rapidinho, né? Isso que é ruim. 54%. Não vai dar pra gente fazer em tudo. Não vai dar pra gente fazer em tudo. Vamos lá. Vamos fazendo o que dá, né? É ruim quando... A gente tem que comprar mais vaca, cara. A gente tá com três vacas só. Na próxima gameplay, vai ser compra de animais. Comprar mais vaca e galinha. 48% só. Não dá, não. Vai acabar, ó. 75%. 76%. 77%. Mas, praticamente, foi o campo todo, cara. Praticamente, foi o campo todo. Só ficou faltando umas bordinhas. 80%. Pra mim, aqui. Ficou faltando só essas bordinhas aqui, ó. Que é de lá pra cá. Quer ver? Ele fala ali 80%. Mas, na verdade, eu fiz o campo inteiro. Ficou faltando essa bordinha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, no caso, não vai dar, né? Tem 9, ó. 81%. 8%. Eu tenho que zerar esse aqui, cara. Zerar o pote de Manuri aqui, né? Aí, ó. Beleza. Eu posso fazer essa borda aqui também, ó. Zerar tudo ali, pra deixar ele vazio. 5%. 83%. 3%. 2%. 1% zerou. Já era, ó. Aqui, tá tudo certo. Beleza. Ficou. 84%. 84%. Tá bom. Ixi. Tá ótimo. Vou deixar ele aqui, ó. Beleza. Ih, entrei no lugar errado aqui. Pera aí. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza. Deixa eu estar aqui mesmo. Vamos lá pra casa. Deixa eu tirar essa escada da frente. Que agora ficou esse esquema aí. É, esperar passar a semana, né? Que eu vou tá passando a próxima gameplay com vocês. Aí a gente já vê o crescimento lá da abóbora, né? Que a gente fez lá na estufa. Pra gente poder vender. E a luz de casa tá acesa aqui. Eu deixei acesa, hein? Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Na próxima gameplay... Eu acho que eu não vou avançar o tempo. Porque a gente vai fazer a reforma ali do... Do celeiro. Ok? Se você tá chegando agora no canal. Já faz parte do canal. Dá uma olhadinha no menu playlist do nosso canal. Onde tem muita gameplay bacana pra vocês ensinem. Eu tenho certeza que você vai curtir. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu. E... Fui!